A gente tá nevando na savana. Por algum motivo que eu não sei. O que é aquilo ali? Focas. Eu não tô muito longe de casa. Pra lá é onde a baleia me matou aquela vez. Tem essas árvores de abóbora. Ovelhas. Nunca vi uma estrutura assim antes. Deixa eu ver. Não ganhei nenhum ativo mesmo. Meu Deus. Vocês escutaram essa risada? Meu Deus. Ai meu Deus. Eu me tornei um... Tô com o Zola. Vocês viram que nevou na savana? Muito estranho isso. Tem previsão... Tem... Tem... Uma orca voando. Tem... Estações do ano nesse servidor. Olha ali a orca voando. Duas orcas. Pulem orcas. Olha a outra baleia chata lá. Chata não, né? Foi eu que provoquei ela. O que eu vou fazer pra recuperar meus itens? Não tem como. Não tem como. Não aguento mais ser humilhada. Não aguento mais ser humilhada. Não tem como... Não tem como... Não tem como... Eu pedra, eu caída no chão. olhando para o chão olha ela está aqui embaixo não, ela está aqui atrás meu deus mas eu não olhei para ela não, tu sai para de hit me ela mata em um hit tu sai daqui diabo, velho aqui ó, blind fold couro duas linhas linha eu tenho couro eu tenho acabou acabou a palhaçada é assim é realmente isso ok já escutei a vagabunda sai daí julia antiga ah, matei vagabunda peguei a cabeça dela ah, é óbvio tem que descer que lugar medonho não tem nada pelo visto não aí óbvio é só Aqui todo o mecanismo da coisa. Complexo. Tá dizendo que isso aqui é uma arma. Vamos ver. Mas é de ozônico. Eu podia ter usado na baléia. Um pedregulho. Bom, cumprimos o nosso objetivo de hoje. Morremos algumas vezes, mas... Foi divertido. E eu quero matar outra pra eu ter de novo a cabeça, porque parece ser algo muito útil. Pena que é de ozônico. Mas é isso. Até. Pronto. Pronto. Pronto.